Lá vem pro livro, querendo nos voltar Salto tão gostoso, pago em cadeira Começa a virar cara, paga de virar Segura, querendo nos voltar 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 Lá vem pro livro, querendo nos voltar Salto tão gostoso, pago em cadeira Começa a virar cara, paga de virar Real, must, voo Ela vem pro baile funk Querendo nos provocar Solta o tamborzão Pra brincadeira começar Irá querendo nos provocar 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 Peraí-nos, pôr vô Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto